o pessoal tudo bem com vocês olha só hoje eu vim aqui para cumprir o desafio lá do grupo tudo plantas para amigos que é o desafio dos cactos divertidos certo e vim aqui para cumprir e como sempre reciclando tudo que eu tenho aqui em casa eu vou usar agora e também quero agradecer a todos vocês que me acompanham que me aturam aqui no canal fazendo os meus trabalhos saibam que vocês são muito importante para mim certo muito obrigado mesmo pessoal muito obrigado a decoração certo então vamos seguir aqui o passo a passo eu peguei aqui ó um vergalhão pedaço aqui e mangueira certo aí eu vou medir aqui ó eu deixei torto assim porque é a forma que eu quero meu cacto aí aqui ó eu vou medir aqui o tamanho das duas saídas do cacto certo quero que fique assim e agora vou só prender com fita eu peguei um pedaço de arame galvanizado vou colocar aqui aí eu vou prender mais uma vez vou prender o arame na mangueira e deixar bem preto para ficar assim certo aqui nós temos papel vamos preencher todo o ferro aqui ó o vergalhão com papel lembrando de deixar aqui uma como fosse uma bola para formar uma cabeça certo pegar aqui a fita pessoal e aqui vai dando a forma que você quer da mãozinha essa parte né vai ser como fosse uma mãozinha eu vou pegar o arame ó e vou ver de novo quando chegar aqui na ponta eu vou deixar assim ó certo então isso eu vou fazer mais uma vez aqui então pessoal terminei assim ó coloquei isso aqui para quando a gente colocar isso aqui no vasinho ficar bem fixo na massa de cimento peneirado aí agora eu fiz esse mingau aqui certo a proporção que eu usei o fato dessa daquele cimento peneirado para uma de areia certo aí ficou assim aí cortei os tecidos em tira e agora eu vou colocar tudo aqui dentro aí já envolvemos as fita as fita não os tecidos agora vamos começar aqui vou ver todo o trabalho aqui ó pessoal agora eu peguei uma vasilha aqui vou colocar um saco plástico e para que seja quadrado aí coloquei duas de cimento nessa medida e duas de areia agora eu vou só misturar tem que ficar assim essa massa aí vamos colocar tudo aqui dentro aqui o nosso cacto já envolvido no cimento nas tiras aí eu vou procurar algum canto para escorar ele e esperar por 24 horas certo essa peça secar para a gente começar a modelar ó pessoal esse aqui eu já desenformei já tinha pronto certo então cada um faz o modelo que quiser aí eu vou só umedecer aqui toda a nossa peça para a gente começar a modelar certo essa massa aqui é a mesma que eu uso uma de cimento e uma de areia vou deixar no card e na descrição do vídeo também então quem vai fazer ó só enchendo ó pessoal peguei essa sacola aqui vou colocar aqui colocar aqui na meia cintura depois eu tiro eu quero que fique aqui assim só para dar o enchimento aí aqui vai ser a sainha dela pensadinha ó pessoal fiz um peitinho aqui aí estou fazendo uma bolinha para fazer o outro mais ou menos igual agora aqui na cabeça e aí e aí e aí e aí Como for secando, pessoal, só era ir levantando isso aqui, ó. E deixando redondinho. Certo? Aí, agora, vamos dar um pouquinho de massa. Eu vou estirar aqui um pouquinho, ó. Vou pegar esse cortador aqui e colocar aqui. Vou colocar só uma rosinha mesmo. E euerinho. E aí, euerinho. E agora, vamos só esperar por 24 horas, para ver ela secar na sombra. Ó pessoal, aquele que nós fizemos secou, aqui a menina já pronta, certo, aí vamos fazer, dar uma engrossadinha aqui, pega a massa, coisa pouca mesmo, só para estirar aqui, ó, vai dar uma marcaçãozinha, em todo ele, é aqui ó, como se fosse uma bermuda, certo, aqui, vamos fazer o nariz, já tinha feito nela, aí vou fazer no bonequinho também, no cacto, que é o menino, no caso, estou fazendo o menino e a menina, certo, fazer um chapéuzinho, faz assim ó, coloca aqui de lado, imprensa, vai com mais uma bolinha, vou colocar aqui, que é o chapéuzinho do menino, certo, aí aqui eu tenho esse coração aqui ó, que era um chaveiro, o que é que eu vou fazer, vou molhar aqui ó, vou umedecer, e aqui eu vou encher ele de massa, ó, encher de massa, colocar aqui na mãozinha ó, prendo aqui, e aqui ele vai ficar com o coraçãozinho na mão, certo, ó, pessoal, já finalizei aqui, aqui, certo, agora vamos esperar secar essa peça aqui, e pintar, certo, aqui já está montado o casal de cactos, para o desafio do grupo Tudo Plantas para Amigos do WhatsApp, certo, ó, pessoal, já pintei de branco, certo, a nossa peça aqui, e agora vou pintar de verde, eu tentei fazer assim um verde clarinho, acho que aqui é um verde limão, que era o que eu queria, né, mas vocês podem estar fazendo o verde que vocês quiserem, eu usei essas cores aqui, sempre o pigmento, ó, xadrez, aí eu começo a pintar toda a peça de verde, e aí e aí Tchau, tchau. 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 eu vou fazer em toda a peça. Então pessoal, já pintei, aqui foi o máximo que eu consegui, espero que vocês tenham gostado, mas usem as cores que vocês quiserem, não é obrigado a usar as minhas não, mas quando essas peças secarem, eu vou passar esse verniz aqui em spray na peça, certo? Então pessoal, já finalizados os nossos cactos do desafio Tudo Plantas para Amigos do grupo do WhatsApp, espero muito que vocês tenham gostado, quem já gostou se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um joinha também, e até o próximo vídeo se Deus quiser. Beijo!